Rinaldi, vem pra cá, quero ver o Rinaldi como é que tá, vem cá, deixa eu ir lá atrás, qual saída, que agora tem 18 saídas, aqui, olha como eu decorei, aqui é 1, aqui é 2, lá do menino fumante que eu nunca mais vou esquecer, e aqui é 4, e esse carrinho de pipoca já era do domingo show antigo, que oi, tá aí o anão dedé pro balão geral, peraí que eu vou lá buscar o Rinaldi e a gente, a gente já tá cantando? não, pode ser? O Rinaldi faz 25 anos que se a gente errar, nós já tá velho, vocês perdoam a nós, atenção, quer dizer que eu tô muito feliz de te receber aqui, eu que tô felicíssimo de estar aqui com você, há quanto tempo que você não se vestia com a sua criação? Eu tava tentando pensar isso, acho que pelo menos há uns 25 anos geral, senhoras e senhores, o novo Patati e o novo Patatá! Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá! Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá! Vamos ver aí o Rinaldi! Tudo desconjuntado! Olha isso! Que bonito! Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá! Olha o auditório! Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá! Trazendo alegria pra cada coração, com muita energia e muita emoção, sempre na escola com os amigos a brincar, quero ver você assim cantar! Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá! 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 25 anos depois A emoção de estar do seu lado Porque eu já te falei o que você representa Por trás desse Por trás dessa cartola Por trás de toda Toda maquiagem, né? Por trás de tudo Obrigada Rinaldi Você criou, depois do Bozo Os palhaços mais amados do Brasil Tem uma história respeitável Um cara que, em cruzamentos Sai de onde você saiu e tá aqui Com essa ousadia, com essa petulância, teimosia A gente tem que respeitar e ponto A gente erra Quem não erra? Sem dúvida Você tá olhando aqui pra um cara que já errou demais Já magoou Já magoei gente Já fiz gente sofrer Você não tá olhando aqui pra um cara perfeito Sem dúvida Você tá olhando pra outro que também Não tem nada de perfeito E às vezes as pessoas colocam uma perfeição na gente Não somos perfeitos Você tá olhando pra um cara que erra Que já errou Erra menos Porque a gente vai ficando velho E Deus vai mandando a gente Pra outros caminhos É verdade É verdade O melhor de tudo Eu acho que Quando a idade vem vindo É a gente ter a consciência A sabedoria De que o mais importante A gente De tudo no mundo Vocês viram a casa bonita Que eu tenho Vocês viram Tudo Deus me colocou no melhor dessa terra Mas nada disso faz sentido Se você não tiver aqueles que você ama do teu lado Se você não tiver a sua família Né Então eu acho que a idade vai trazer nessa sabedoria Nada adianta você ser luz Se não iluminar o caminho dos demais A gente precisa Olha, é agora que eu vou ficar sabendo das coisas Quer ver? Olha como que é gostoso E verdadeiro esse programa O diretor vai falando Hum Que legal, João Essa fera Esse, Geraldo Não, agora que eles estão falando tudo que é pra mim Pera aí Eu já sou emotivo Já sou chorão de natureza Mas Com você não tem jeito Contador de história Agora é o seguinte Pega na alma Já tô sabendo Meninas, podem deixar todos aí Por favor, agora Podem deixar, por favor Que agora eu já sei que Já que o meu diretor não falou Pera aí que eu vou fazer primeiro Primeiro Rinaldo Mansão Um cara que saiu do nada Você também pode Ah, Geraldo, é sorte Todo mundo fala que é sorte, né Sorte Determinação Suor Suor Essa mulher Essa mulher não sabia Escrever o nome Ela escrevia Maria M Só Porque ela não aprendeu o resto Manrique Colistó Que ela não aprendeu Ela só sabia O Maria Tão bonitinha Eu tenho tanto orgulho De lembrar da assinatura dela O jeito que ela fazia Assim E ela É uma escola de vida Por que razão? Porque ela me ensinou O que é a palavra Nome Honrar o nome A honestidade Você pode ter qualquer trabalho Na vida Pode ser palhaço Pedreiro Engenheiro Encanador O que for Mas Todo trabalho é digno Cada passo que você der Cada Cada atitude que você tomar na vida Tome com orgulho Se você é doméstica Seja com orgulho Se é médico Seja com orgulho Porque Todo passo é digno Desde que seja honesto Decente Que você honre o seu nome E ela me ensinou isso Maria Maria Que me ensinou isso Minha vozinha É Aqui Você não vai saber Reconhece esse palhaço de azul Pode ser Se você já Bateu o olho De verdade não Se você reconhecer Pode falar Geraldo Já sei quem é Claro Eu falaria Falaria com toda sinceridade Mas não sei quem é É assim Não sei Vou te dar pistas rapidamente Cavalo Infância Paz Lila Filha do seu Chico Deixa eu ver Atira a máscara palhaço Lila Vem cá Lila É Eu dei as pistas E O cara sabe a história dele Saudade Saudade Do teu pai Da tua mãe Né Vocês Ali lá O pai dela Seu Chico Vivia pelos bairros Lá de São Mateus Ali né Toda aquela região Camilópolis Com um chapéuzinho coco Assim daquele Pei nordestino Ele vivia com a peixeira Não era? Com a peixeira Na cinta E eu saia na carroça Com ele Pra vender leite Era encantado Por aquela vida E o O seu Chico Às vezes falava assim Lila Traga o café Pro homem Aí a Lila Menininha Vinha trazer um café Eu achava aquilo Tinha uma humildade E você lembra de tudo isso Lembro Seguinte Rinaldi É Nem imagino Eu acho que Nem imagino Ah não Impossível Diante de Deus Eu não imagino Rinaldi Para Eu falaria na hora Não imagino quem seja Nem olhando de perto Rinaldi Impossível Bom te ver Vou te dar A pista Passado Gratidão Circo Festa Palhaço A primeira chance Zig zag Uau Uau Deixa eu ver Eita Bem Agora é o seguinte Eu quero Zig Fica aí Eu preciso agora Rinaldi Corta a trilha Para mim Por favor Rinaldi Seguinte Eu respeito Se tem um cara Que respeita as pessoas Sou eu Um limite A vida O que pode O que não pode O que a gente deve falar Claro Enfim Nós tentamos Trazer o seu irmão Que é o Paulo Paulo Roberto Teixeira Há quanto tempo Vocês não se veem? Seguramente Mais de dez anos Eu não sei precisar bem Mas é mais de dez anos Essa Posso ser direto Meu diretor Ele Disse Com as palavras dele Que Respeita Entende o convite Mas que nesse momento Ele prefere Ainda não Estar aqui Não há problema Mas ele pediu E eu quero te dizer Te olhando nos olhos Porque você está olhando Para um cara Mas eu jamais julgaria Com qualquer pessoa E nem meus diretores Por isso que o Domingo Show É isso É verdade Que se um dia a gente errar Nós vamos falar Nós erramos A gente não brinca Ele entregou essa carta Que nós não abrimos Está lacrada Porque não tínhamos o direito Poderia até Por questão de televisão Vamos lá Bem sincero contigo Deixa eu ler Aí finge que Não Eu quero Não sei o que ele escreveu Abra Leia silenciosamente você Se você sentir a vontade De ler Depois Leia Se não Geraldo Não Se você sentir a vontade De ler Se você sentir a vontade E se sentir a vontade E se sentir a vontade Amém. De verdade. Sinta-se à vontade pelo respeito. A televisão deixou de ser humana, mas nós aqui não. Quer ler a carta no ar ou não? Quero ler. Oi, Rinaldi. Fiquei muito feliz em saber que você ainda tem carinho pela minha pessoa. Desde a ligação da moça de Record, passou um filme em minha cabeça. Momentos bons e ruins que nem gosto de lembrar. Você me ensinou muitas coisas boas. E estou muito grato por isso. Lembra do Fusca Laranja? KKK. Você vendeu sua linha telefônica para me presentear. Lembra até hoje. Cara, são tantas coisas na memória. Você lembra da primeira vez que você conheceu o mágico perto da sua casa, na Paz de Barros? Você ia lá aprender mágicas. Ali foi o começo de tudo. Foi muito bom as coisas. Você é um trabalhador. Eu estou bem. Meus filhos estão lindos e faço tudo por eles. Acordo todos os dias cedo para trabalhar e estou aos poucos conquistando minhas coisas. É isso. Desejo muita saúde a você, a Nádia, a outra guerreira. Seu Eider, a Tânia, a Dona Judite. E que Deus continue abençoando vocês. Rinaldi. Amém. A vida é uma festa, vamos todos cantar, trazendo alegria pelo lar.